Pagar um mico na frente dos seus amigos e conhecidos já é bem vergonhoso por si só Agora se imagine na posição desses caras que passaram uma vergonha na frente de milhares de pessoas pelo país E talvez até mesmo pelo mundo, por conta de um vacilo besta e alguns outros acidentes Com toda certeza nenhum deles jamais esquecerá desses dias vergonhosos em suas vidas Assim como a internet não esquece também Eu sou o Eric e esse é o área curiosa E no vídeo de hoje você confere Pensaram que ninguém notaria isso? Antes de começarmos o vídeo eu quero fazer um jogo com você Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Mas tudo isso em apenas 3 segundos Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1 Se você conseguiu comenta aí a hashtag coração Que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal Ei, você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer os seus personagens favoritos? Clique no primeiro link da descrição E conheça o Quero Desenhar Onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis Bebendo do jarro de flores O repórter estava em mais um dia de trabalho Dando as notícias sobre alguma coisa que sinceramente não importa no momento Quando de repente um maluco atrás dele Que deveria estar com muitíssima sede Bebeu a água de um jarro de flores Não satisfeito, ele foi lá e bebeu de novo Provando assim que a água estava boa e perfeita para ele O primeiro iPhone 6 Existem alguns malucos por aí que fazem filas enormes no dia de lançamento de um iPhone super caro Que eles acabaram de lançar Todos ali gostariam de ser os primeiros a ter esse prazer E saíram correndo para as suas casas o quanto antes para mexerem nos seus celulares Esse cara passou dias dormindo fora da loja Para finalmente fazer isso em frente às câmeras Eu não sei o que foi pior Ter ficado um tempão esperando para finalmente estragar o celular Ou ter feito tudo isso em frente a milhares de pessoas Que provavelmente já te acham um maluco Só por ter feito a proeza de acampar na frente de uma loja Para comprar um celular que inclusive custa muito caro Ok, estamos fazendo o resumo contra o Jack Lavando as mãos Essa, com toda certeza, foi a cena mais grotesca e nojenta que eu já vi na televisão Esse senhor se confundiu por algum raio de motivo e acabou lavando as mãos na urina Esse repórter estava mostrando o lugar bem diferente ao qual os homens faziam suas necessidades Nesses compartimentos ao relento Só que um senhor muito desavisado ou talvez muito bêbado Confundiu a urina e as pedras de desinfetante com água e sabão E começou a lavar as suas mãos naquilo Deu até uma ânsia de vômito aqui Ingrid Coronado No programa mexicano ao qual essa moça apresenta Várias coisas bizarras acontecem Desde palavrões ditos em câmeras E até coisas mais divertidas como tombos Tudo isso graças a programação ao vivo do programa A Ingrid, em um momento muito inoportuno Resolveu peidar ao vivo Em frente a vários convidados Disfarçando tudo com um simples escorregão Mas isso não passou despercebido nem mesmo na hora Pelos seus colegas de palco E logo depois disso Ela ficou conhecida como Lady Peido Pelos seus telespectadores do programa Celular chato Esquecer o celular no modo barulhento Quando se está em um compromisso importante Como uma reunião de trabalho, por exemplo É uma das piores vergonhas que você vai passar Afinal de contas Todos ali vão pensar que você é um sem educação por isso Esse vietnamita aqui passou pela mesma situação Certa vez na televisão E antes que pudesse receber um chamado De um dos diretores Resolveu simplesmente tacar o celular mais longe De que ele conseguisse Ele poderia simplesmente ter desligado Depois de tirar do bolso Coisa simples e discreta Mas não Ele tinha que arrebentar o celular no chão do estúdio Só espero que não tenha perdido o emprego Porque com toda certeza Ele vai precisar do dinheiro para consertar o celular Disney na Califórnia Isso aconteceu na cidade de Anaheim Na Califórnia Onde abriram um brinquedo especial Sobre os heróis da Marvel Ao qual simularia uma nave espacial em ação Esses jovens esperaram 17 horas na fila Só para ter a chance de serem os primeiros a entrarem nele E por isso ganharam o direito de passar ao vivo na televisão local Mas ninguém esperava a reação histérica desse rapaz Que gritou e se desesperou no brinquedo Chegando até mesmo a desmaiar durante a transmissão Sem entender nada Aqueles que não entendem inglês Irão se identificar com essa Esse cara foi dar uma entrevista A um jornalista Que fez certas perguntas em inglês para ele Só que o jovem mancebo ali Não entendeu bolhufas do que ele falou E respondeu tudo da pior maneira possível Vou legendar tudo para que vocês possam acompanhar por si mesmo Eu tenho um pen Eu tenho um Eu tenho um Apple pen Oh meu Deus Ah, me desculpe, posso falar inglês? Você? Eu? Não inglês Não programa? Cada vez Feliz Obrigado Vá 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 Maionese Hellmans Esse comercial é um dos mais icônicos da carreira desse senhor Conhecido como Pedro Solá Um apresentador de programas mexicanos Que acabou impulsionando a sua carreira com esse grave erro A empresa Hellmans mandou os seus produtos e um belo dinheiro Para que o apresentador fizesse uma boa propaganda da marca Levando mais consumidores a comprarem o produto Só que o cara fez totalmente o oposto Anunciou a marca rival enquanto falava do produto Hellmans A maionese que ele falou era a McCormick Uma das maiores do país Veja o trecho da cagada que ele cometeu Depois dessa eu aposto que nunca mais foram patrocinados pela marca Nada Robinho Esse repórter foi entrevistar os ganhadores da medalha de ouro de seu país Só que tudo isso foi feito dentro de uma piscina Não sabendo que ela possuía duas profundidades Deu agafe de pisar em falso no lado mais fundo Quando foi entrevistar os atletas da ponta Todo o seu equipamento de áudio foi arruinado nessa entrevista O que deve ter causado uma bela dor de cabeça a ele mais tarde E o pior de tudo é que os atletas nem sequer tiveram o bom senso De conter as gargalhadas perante o pobre rapaz E riram muito da cara dele sem parar Coitado Menina surpresa Essa moça aqui estava fazendo o seu trabalho Em uma apresentação pré-luta dos atletas de MMA Ela até sabia que estava sendo gravada Mas isso pouco importou para ela na hora Porque ela estava a ver muitos homens musculosos e bonitos Se despirem bem na sua frente Pelo tamanho dos olhos dela E as caras e bocas que ela faz Com toda certeza deve ter gostado do que viu Molhada Essa moça aqui inventou de fazer uma coisa um tanto quanto estúpida Gravar um noticiário ao lado de uma poça da água Todo mundo sabe que não é inteligente ficar ao lado de uma Mas ela insistiu em fazer tal estupidez Se molhando inteira no processo Talvez sacanearam com ela Provável Mas poxa, escolha um lugar melhor da próxima vez Animadinha Esse cara Que é um fisiculturista E ganhador do prêmio em questão Foi dar uma entrevista A um repórter bem Digamos que animada com ele Obviamente que um cara desse tamanho Atrai os olhares de diversas mulheres Atiçando as suas fantasias E para o azar dessa repórter Ela era uma delas O encanto foi tão grande Que ela nem mesmo estava conseguindo se segurar Mordendo os lábios o tempo todo E se contorcendo discretamente Sem contar essa olhada fixa dela O chato dessa história É que ela faz isso na frente da esposa do cara Ainda bem que na hora ela estava de costas para ela Porque se não tivesse Com toda certeza uma discussão iria rolar Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu gostei Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima